Portugal é o sexto país da Europa, onde a semana de trabalho é mais longa. Os portugueses trabalham quase mais duas horas e meia do que a média da Europa. São mais horas de trabalho, mas taxas de produtividade menos competitivas. Em Portugal, trabalha-se cerca de 39,9 horas por semana, quase duas horas e meia a mais do que a média do Bloco Europeu, que é de 37 horas e meia. Os dados divulgados esta quarta-feira mostram que Portugal é o sexto país da Europa, onde a semana de trabalho é mais longa. Só a Sérvia, Grécia, Polónia, Roménia e Bulgária estão à frente. Como um dos países com menor produtividade, desde junho que algumas empresas portuguesas estão a testar a semana de trabalho de quatro dias. A experiência pretende perceber se com menos horas trabalhadas a produtividade aumenta. Até porque Alemanha e Dinamarca destacam-se como os países que registam a semana de trabalho mais curta, mas também como aqueles onde os níveis de produtividade são mais competitivos. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti